Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, feriado nacional movimentado no Vale do Mucuri, na maior cidade da região, avenidas e ruas cheias para celebrar o Dia do Trabalhador. Já em Governador Valadares, o primeiro de maio está sendo de boa, mas para o funcionamento dos serviços em dias como este, o que diz a lei, hein? Em Ipatinga, o corpo de bombeiros foi para a rua, infelizmente, o dono de uma mecânica de veículos com prejuízo para arcar. Um incêndio destruiu quase tudo. Ainda na região, luto no Vale do Aço, piloto de parapente morre em acidente. O que pode ter acontecido com Maximiliano Martins? Só a polícia tem a resposta. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record